Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, eu me chamo Cráudia e estou aqui hoje para falar para vocês sobre sacolé gourmet para você que está aí, de repente está pensando em começar a trabalhar com vendas de sacolé gourmet e eu estou aqui para te dar umas dicas boas, porque com experiência de quase 3 anos já vendendo sacolé gourmet tem dado certo na minha vida, tenho certeza que pode dar certo também para você então eu quero passar dicas valiosas hoje aqui para você, tá bom? então se você está interessado em começar um negócio lucrativo, que vai dar uma renda extra maravilhosa para você vai se inscrevendo aí no meu canal, para me ajudar a crescer esse canal ainda mais e também deixe o seu like se você gostar desse vídeo, tá bom? eu já comecei a vender sacolé, já tem, agora em fevereiro faz 3 anos que eu estou vendendo sacolé gourmet e tem dado certo graças a Deus na minha vida, tem me ajudado muito mesmo, pagar minhas contas, ajudar minha família e eu sei que tem muita gente desempregada que precisa de uma renda extra, né? como eu também um dia estava precisando, passando por momentos difíceis e decidi vender sacolé gourmet no começo eu achei que era uma coisa assim, que não dava muito lucro, que fosse coisa pouca para comprar um pão então antigamente eu até tinha um pouco de receio de começar assim, a vender, porque achava que não tinha lucro mas um dia vendo o programa de Fátima Bernardes, eu estava já doida para começar um negócio bom em casa mesmo que eu não precisasse sair de casa, que eu pudesse ficar com a minha família, com meus filhos, né? minha vontade de trabalhar sempre foi, de trabalhar, ganhar um bom dinheiro, mas na minha própria casa então por isso eu já vendi revistas, de produtos, eu já tentei fazer cursos de depilação, mas não deu certo eu parei também de limpeza facial, até fiz algumas coisas, mas não dava muito certo aí eu fiquei pedindo muito a Deus para fazer alguma coisa que eu pudesse fazer na minha casa e cuidar dos meus filhos, porque eu morava numa área perigosa, né? que eu não podia deixar eles muito tempo sozinhas toda mãe, né? algumas mães como eu, corujas, gostam de ficar perto da sua família eu sou uma dessas mães então, de repente, eu vi esse programa e vi um casal lá que estava vendendo sacolé gourmet e tinha dado certo, eles já estavam até com carrinho vendendo e era uma maneira diferente, nesse dia, inclusive, né? tinha a Ludmilla lá vendendo, experimentou o sacolé, a faixa, mas todo mundo gostou muito e aquilo me deu uma ideia e depois de um tempo, já havia pedido a Deus há muito tempo algo para fazer na minha própria casa depois de um tempo, Deus me deu essa luz e eu decidi começar a vender os sacolés e está dando muito certo para mim então, eu tenho dicas valiosas para você, como eu falei o principal é você fazer um bom produto, um sacolé gostoso com produtos de qualidade, coisas boas, né? que possa, quando as pessoas virem comprar, elas possam gostar do seu produto, né? e que elas mesmo, devido a gostar, façam aquela propaganda de boca a boca, né? como a gente, quando compra alguma coisa boa a gente sempre passa para uma irmã, para uma amiga, quando compra um bolo, uma coisa então, é essa propaganda que é importante, ela é muito importante quando a pessoa gosta do seu produto, eu sou feliz porque as pessoas gostam do meu sacolé e vêm me elogiar esse feedback me deixa muito feliz mesmo é muito bom você fazer uma coisa que as pessoas gostam isso é o principal então, isso me deixa feliz por eu estar conseguindo pagar as minhas contas, ajudar a minha família coisa que antes eu não conseguia e fazer alguma coisa que está dando certo, graças a Deus hoje eu me sinto uma microempreendedora graças a Deus, por causa dessas coisas que eu faço não só isso, mas outros doces, brigadeiros, trufas e muitas coisas para vender também no inverno como eu já falei em outros vídeos então, o principal é a qualidade do seu produto um produto gostoso e bom e para ajudar ainda mais nas minhas vendas eu faço propagandas, né? no WhatsApp, no Facebook no Instagram, né? na minha página e também, eu costumo fazer essas propagandas aqui assim também, ó eu faço isso aqui, ó para chamar a atenção algo assim, né? isso é só uma coisinha para te dar uma ideia eu faço essas folhinhas faço isso aí e vou colocando nos postes, né? nas ruas próximas da minha casa um pouco sempre faço isso onde locais que dão movimento como ponto de ônibus poste de saúde e também mandei fazer essa faixa também aqui uma faixa também bom? sacoleta eu estou mostrando uma maneira assim, mais ou menos, eu te dou uma ideia aqui, ó vou te mostrar tudo essa partidária também fiz essa faixa eu gasto também com essas coisas assim porque vale a pena investir né? também fiz a minha brusa com o meu uniforme quando eu vou para a rua porque faço a minha foodbike né? que já tenho lá também sobre isso depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre essa situação da minha foodbike é muito poderosa bonito do jeito que eu sempre quis é uma coisa também que eu quero falar para vocês mais tarde eu vou fazer um vídeo especial sobre isso também para que vocês conheçam a minha história então é importante fazer uma boa divulgação divulgar com os amigos né? também fazer essas propagandas espalhar por aí fazer faixas como eu fiz você vai gastar um pouquinho mas vai valer a pena também eu gosto de decorar os meus sacolés com fitilhos colocar adesivo para parecer algo para parecer em si ser profissional fazer um produto gostoso e com uma aparência legal quando eu entrego também entrego com um guardanapo para a pessoa ver o diferencial daqueles sacolés antigos as pessoas contavam que eram duros que as pessoas colocavam as mãos hoje não com higiene eu me personalizo eu me visto coloco um uniforme quando eu estou na rua vendendo em casa também procuro e na frente da minha casa também fiz algo bom também que é diferente do que as pessoas fazem por aí que eu vejo aquelas fraquinhas vêm de sacolé não chama a atenção das pessoas fazendo isso então eu quis fazer um diferencial assim que eu comecei a vender o sacolé gourmet então fui lá na gráfica mantei fazer um banner bonito também para chamar a atenção com vários com os nomes de sacolé e no início comecei com poucos sabores e há pouco tempo eu comecei com os sabores mais diferentes já incluí bastante sabores diferentes no meu cardápio melhorou muito e cada ano eu vou trocando os banners hoje esse ano eu fiz outro banner para mim e eu vou assim só evoluindo antes era um material de PVC depois eu fiz outro tipo de banner e é assim você tem que investir para você ter boas bons lucros também a maior rede de venda de comércio que eu sempre tenho investimento gasta milhões com propagandas então nós também temos que gastar aquilo que está dentro do nosso orçamento para ter também um bom lucro também é importante isso então se você está pensando em vender eu vou te dizer para você vale a pena você pode ajudar muito a sua família se você está desempregado se você de repente está com o marido desempregado se separou está com um filho está aí precisando ganhar um dinheiro extra para ajudar essa família pagar um aluguel pode sim pode investir pode comprar os produtos e depois eu vou passar para você quais foram os produtos que eu iniciei quais os sabores de sacolés bons para você iniciar eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso mas eu preciso que você me ajude a crescer esse canal para que eu passe essa experiência que eu tenho algo que eu tenho vivido no meu dia a dia para você e a verdade sobre as vendas desse acolés gourmet mas eu preciso realmente que você se você tem sonhos como eu tenho sonhos como é o meu canal Doce Sonho vai lá e me ajuda também que eu tenho certeza que Deus vai ajudar você também a realizar os seus sonhos então deixe o seu like e se inscreve no meu canal tá bom um tchau tchau para vocês até o próximo vídeo que ainda vou voltar que vai fazer lá muitas coisas importantes para as suas vendas de sacolés gourmet e de muitas outras coisas também tá bom um beijo e até a próxima